Ei gente, tudo bom? Hoje eu voltei com uma receita muito antiga, muito antiga mesmo, porém que anda fazendo sucesso nos dias de hoje aí no nosso meio, principalmente da gente que está aí sempre envolvido com a cozinha. Inclusive já vi para vender também em supermercado, hein? O que será? Hoje eu vou ensinar a vocês como fazer carne de lata. Essa é uma técnica muito antiga e é basicamente carne de porco confitada. Essa técnica que eu já mostrei para vocês em alguns vídeos atrás, no tomatinho confitado. A carne ela é cozida até fritar por um longo período, toda envolvida em gordura animal. Então eu ensino para vocês aí durante o vídeo, o processo para você obter a gordura do porco, de uma maneira mais natural, que não seja essa industrializada, como que a gente tempera a carne e como que faz aí todo o processo, tá? Antigamente os meus parentes na roça faziam muito, porque não tinha freezer, não tinha geladeira para guardar as carnes. Então quando iam matar porco, o que não virava linguiça, gente, fritava, fazia os pedaços assim, eu me lembro, fritava tudo e guardava em latas coberto com a gordura do próprio animal e tinha carne aí por muito tempo, gente. Por muito tempo mesmo. Então no decorrer do vídeo eu vou dando aí as dicas para vocês, tá? E espero que vocês gostem, gente. Bora lá trabalhar. Para a nossa carne de lata eu tenho aqui um quilo e meio de banha em rama. A gente chama assim essa banha aqui em Minas, que ela é própria para fritar e a pessoa usa a gordura dela. Ela é, ó, 100% gordura. E eu tenho 3 quilos de pernil que a gente já vai mexer daqui a pouco. Primeiro, a gente vai pegar essa banha e picar uns pedaços maiores, assim. Pessoal, tem uma panela grande com água, tá? A minha água já está quente para a gente acelerar e a gente vai colocar essa banha aqui nessa água. Vamos ferventar isso um pouco e escorrer. A água levantou fervura, agora a gente vai escorrer isso aqui. Pessoal, voltei então a banha para o tacho com a água escorrida, sem sal, sem nada. A gente vai fritar isso aqui até obter o óleo, né? Até obter a gordura. Eu vou mostrar para vocês como que isso vai ficar. Se você não tiver acesso a essa banha, você pode usar tocinho, tá? O importante é a gente ter a gordura de porco. Agora o nosso pernil a gente vai cortar em pedaços grandes. Assim. Feito isso, cortei. A gente vai furar essa carne para que o tempero penetre melhor. A gente fura, assim. Agora a gente vai temperar isso aqui. Eu tenho uma colher de sopa de sal. A colher minha está cheia. Uma colher de sopa de sal. E tenho... Quatro dentes de alho bem amassado. E agora a gente mexe isso aqui bem. Antes da carne descansar, eu vou colocar aqui um pouco de pimenta do reino. Só esses três temperos que eu vou usar. Se você quiser, na sua casa, você pode temperar a sua carne a gosto. E vamos deixar essa carne descansar. Pelo menos umas duas horas aqui descansando com esse tempero. Fritei, então, a nossa banha. Agora a gente vai tirar isso aqui, que é uma pele. Olha quanta gordura deu. Olha só, gente. Agora, nesse óleo, a gente vai colocar a nossa carne de porco, que já descansou. E agora a gente vai fritar isso aqui. Gente, vai demorar em torno aí de 40 minutos, uma hora, até essa carne ficar bem dourada, bem frita. E não pode ter água. Aqui já está começando a dar água, ó. Mas eu vou mostrar para vocês e falo isso mais para o final como que deve ficar. Olha só, gente. A nossa carne, olha a cor que ela está. Olha. Ela evaporou toda aquela água do cozimento dela. Ficou aqui na panela. Ficou aqui na panela 40 minutos. Olha que cor bonita que ela está ficando, ó. Só que a gente precisa certificar de que essa carne está bem frita por dentro. Como eu cortei os pedaços, eram pedaços grandes. A gente precisa ter certeza de que ela está bem cozida e bem frita. Então, agora, secou. Ela já pegou essa cor maravilhosa que vocês estão vendo aí. O que eu vou fazer, gente? O fogo sempre baixo. Não tampei. Eu vou acrescentar 150 ml de água aqui. Para ela cozinhar mais um pouco. E fritar novamente. E agora aqui, com esses 150 ml de água, ela deve demorar cerca aí de uns 20 minutos. Mais uns 20 minutos. E aí, quando terminar esse tempo, volto para vocês verem como que está ficando. Ó. Procure sempre deixar a carne envolvida na banha. Para ela ir cozinhando e fritando bem aos poucos. Então, depois daquela água que eu coloquei, fritou novamente. Olha só. Olha a cor dessa carne, gente. Olha que cor linda. Já está bem cozida. Já está bem cozida, bem frita. No óleo, a gente percebe que não tem mais água. Isso aqui voltou a ficar a gordura pura, né? Fritando a carne. Então, ficou nessa cor. Se você tiver dúvida, pode pegar aqui um pedaço. Cortar esse pedaço. A carne, ó. Ela está, assim, começando a desmanchar, tá? Você pega com facilidade. Olha isso aqui, gente. Para vocês entenderem, ó. Está vendo? Com facilidade, ó. Ó. Tá? Agora a gente desliga o fogo. Vamos passar essa carne para a lata. Agora a gente vai passar esses pedaços. E nós vamos ajeitando ele. Eles numa lata com tampa. E essa banha aqui a gente vai deixar esfriar um pouco para poder passar essa banha na peneira. A gente vai peneirar para tirar aí os pedacinhos de alho e os pedacinhos de carne pequeno que ficaram durante a fritura dela, tá? Então, como eu disse para vocês, agora é hora de passar essa banha para a peneira. Ó. Fica uma borra no fundo. Olha só, gente. Então tem que passar. Tem que passar pela peneirinha, tá? Olha aí. É importante vocês saberem que a carne tem que ficar totalmente coberta com a banha. Então, você ajeita a carne no fundo, vai ajeitando os pedaços de carne e depois vem com a banha até cobrir totalmente essa carne. Não pode ficar pedaços para fora, porque senão mofa e corre o risco de estragar toda a sua receita. Ela tem que ficar assim, totalmente coberta com a gordura. Então, vamos às considerações finais sobre a nossa carne de lata. Gente, depois que eu coloquei aqui, então, a gordura, a gente vai deixar esfriar totalmente, destampado, tá? A gente coloca aqui um pano, tá? Para evitar o máximo, né? Para evitar a questão de alguma mosca, alguma coisa assim. Mas, porém, tampar a gente não pode, porque se a gente tampa, vai produzir vapor e vai dar água aqui. E aí, a água pode ser que mofe e estraga a sua receita. Então, a gente deixa destampado até esfriar totalmente. Esfriou totalmente, a gente tampa. Essa carne pode ser conservada assim, toda coberta, como eu mostrei para vocês, por até um ano. É bastante tempo. Quanto mais o tempo passa, mais saborosa essa carne fica. É incrível. Ela fica bem saborosa, bem suculenta e molhada, viu? Ela não fica uma carne seca. Se você não tiver uma latinha assim como a minha, essa daqui é de alumínio. Você pode fazer com outro tipo de lata, de lata mesmo. Ou você pode fazer também, você pode colocar em pote de vidro, tá? Lembrando sempre de estar coberta. Se for fazer no pote de vidro, vai ajeitando a carne. Quando for colocar a gordura, agita um pouco o vidro para não ficar a bolha de ar no interior. Gente, hoje eu não vou provar, tá? Mas mais para frente a gente vai fazer aí alguma receitinha com essa carne de lata. E aí eu vou mostrar para vocês, óbvio, né? Como que ela ficou e tal. E vamos fazer aí alguma outra receitinha, tá bom? Então é isso. Deixou destampado, endureceu, a gordura ela endurece, fica como se fosse uma manteiga, tá? Você tampa e assim é conservado fora da geladeira, tá bom? Fica esse tempo todo num lugar aí mais fresquinho da sua cozinha, um lugar mais tranquilinho aí, né? Que não bate sol, né? Eu falo sol, gente, porque a minha cozinha bate sol de manhã. Então é um lugar que não bata sol, um lugar bem fresco. Então você vai ter aí a sua carne por longas datas. Se por acaso você ficar com medo de deixar fora da geladeira, o que não há problema algum, você pode guardar dentro da geladeira sim, porque não, né? Aí vai de cada um. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos e até o próximo. Tchau! 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 Tchau!